Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Ocarina do Tempo no ultimo episódio finalmente conseguimos sair do Senhor Jabu Jabu e ganhamos da Princesa Ruto a terceira pedra espiritual da água agora temos que ir até a Princesa Zelda para ver se o... com a fala, seguimos aí a Ocarina de falta de tempo para poder continuar com a aventura, então vamos de volta para o castelo, vamos lá A minha preciosa propriedade o ajudou em sua aventura? Oh Link, então você salvou a Princesa? Gostou de ver? Oh Link, então você salvou a Princesa? Gostou de ver? Ainda! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu não vou começar a usar essa mascara Acho que já era pra eu ter encontrado quem Quem que é a mascara Deixa eu ver aqui a canção da Da princesa Direita, esquerda, direita Não, esquerda, cima, direita Não, esquerda, cima, direita Nada? Tá escrito 3 buracos e uma inscrição aqui Se ele tivesse 3 pedras pro litoral E segura o carinho do tempo Eu tenho que arrumar o carinho do tempo As pedras não é o bastante Vamos dar um pulo no castelo Ah não Você dá medo Vamos ver a retardada Os rattachos L풍 Pela Verde Pedra 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se é assim, pra onde a gente tem que ir, então? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde será que a gente vai achar... A ocarina do tempo? Cadê as pedras? Na hora que ir pra correr, não corre. É, a gente tem que achar a alcarina do tempo, não tem jeito. Bem, a impa é lá da vila do Coqueri. Então, acho melhor a gente ir lá. Então, acho melhor a gente ir lá. Primeiro tem que fazer ficar de dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá muito fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.